Salve, salve galera do TV A Borda, ao meu lado Leopoldo Pacheco, ele tem um convite pra você. Ó, gente, eu tô aqui no Sétimo Guardião fazendo Feliciano Patachoga. Dia 12 estreia essa novela incrível do Agnaldo Silva com uma galera fora do comum. A gente espera por vocês, Sétimo Guardião. Isso aí, não pode perder, dia 12 de novembro na tela da Globo, Leopoldo Pacheco e grande elenco em O Sétimo Guardião. Um abraço. Obrigado, boa sorte.